Ó, vou mostrar até meu look. Audaciosa. Sensual, audaciosa, porém não combina com você. Tá vendo? Eu quis fazer uma vibe panterona. É. Não combina, né, mas... Black Panthera, se apresentou. Sim, amiga. Primeiro show da noite. Eu venho bonita, você veio bonita. Mas tem alguém aqui que veio pra jogar tudo. Cadê o nozinho? Cadê, cadê, cadê? Pior que essa aqui tá cheia de nó. Tudo bem? Tá com a Lacey cheia de ló, Félix. Cheia de ló, Félix. Cheia de ló é ótimo. Nó, nozinho, porque é meu bordão, eu procuro nozinho. Ai, amiga. Esse daqui eu peguei de última hora. E o seu look? Conta pra gente, qual foi a inspiração? Então, esse look é a inspiração... Metal. Metal? Aham. Entendeu? Eu já falei metal, Jesus Rock, tô maravilhosa. Eu gostei. Você gostou? Eu gostei. Gostei. E já faz um quadradinho. Olha! Ela é legal, eu gosto. Ela é legal, eu gosto também, de um brilho, um parretê. E super combina, né? Lace e Rock, gente. Metal. Eu achei que super combinou. Mas eu acho que combinou, porque aqui, ó... Sim. Vem a caráter, tua caráter. A carácter, tua caráter. Só quem não entende a referência... Sim, gente. Não sei, realmente, não sei se é metalheira de verdade. Quem não entende a referência de botar um negócio de metal, um quadradinho de metal. Quem você tá louco pra ver hoje, Félix? Guns and Rolls. Mentira. Vocês não gostam? Eu não. Você tá louco pra ver o Guns hoje? Mas já que nem é hoje o Guns. É, então, eu acho que... Qual é o... não é hoje, meia-noite? Quem que é hoje, meia-noite? Sei lá, não. Peraí. Acho que é o Iron Man. É o Iron Man, hein, gente. O Iron Man, é ele. Eu só falei nó, não falei um nome errado. Te pegaram sem querer lá, né, pra fazer entrevista. Você tava cruzando aqui, né? Não tem problema. Aqui a gente tem licença poética pra fazer tudo o que a gente quiser. Até ver um show que não vem. Todo mundo vem jogado também. Ninguém foi premeditado, não. Fica tranquilo. Já começamos muito bem. Eu queria deixar claro que tem álcool aqui nessa chique brincadeira. Mas no geral, geralzão mesmo, qual é a atração que você quer ver aqui no rock? Geral, geralzão. Ai, tem muitas pessoas, porque é a primeira vez que eu tô no Rock in Rio. Mentira! Então, todo esse mundo, tudo que tá acontecendo, pra mim, é tudo muito novo. Ai, entendeu? Aí eu cheguei hoje. Então, assim, todo mundo que vem pra mim tá ótimo, porque eu tô aproveitando muito o dia. Ai, tá sendo muito incrível. O que você fez de legal aqui? O que você mais curtiu ver? Ainda show, ainda não vi. Mas assim, a gente tá trabalhando, indo pra todos os lados, indo pra lá e pra cá. Eu vi que tá tudo muito lindo. Ai, eu vi várias coisas incríveis aí. Conversei com várias pessoas também, que super foram de boas comigo, assim. Você chegou a que horas? Eu cheguei ontem, na verdade. Mas aqui, acho que eu cheguei de manhãzinha, acho que foi umas, sei lá, 10 horas da manhã. Chegou cedo aqui, então. Então já passeou na Cidade do Rock toda? Não toda, né? Porque a gente tem que ir pros lugares certinhos, mas assim... Foi tudo. Só de estar aqui, pra mim. Ah, que lindo! Primeiro ano, e aí também tô trabalhando, então pra mim é incrível. Dá uma bocasinha de chorar, não dá? Sim, eu fico muito orgulhoso, né amiga? Porque, tipo, o tempo na internet tá dando certo, né? As pessoas estão me vendo. Então, tipo, que legal estar aqui com vocês, com você, com você. Sim. Eu tô muito feliz. Ai, fui feliz também de saber que esse é o primeiro dia de Rock in Rio. Primeiro ano de Rock in Rio. Primeiro dia, primeiro ano de muitos. Com trabalho. Não é multishow. Pelo que é o pessoal roqueiro, sabe gente? Não, nada contra. Por mais que é rock, Rock in Rio, mas eu quero mais ver o Justin Bieber, né gente? Você quer ver o Justin? Olha, mas eu queria falar uma coisa pra vocês. Desde o último Rock in Rio de 2019, a galera fala... Não, porque é o dia do metal, não sei quem, não sei o que lá. Gente, o pessoal do metal é muito paz e amor, tá? Super limpinho. Eles são muito paz e amor. É o dia que não tem treta, não vejo ninguém brigando. Não, eu não vi ninguém brigando. Eles têm a rodinha punk deles, mas é do jeito deles. É, gente. Não tem briga. Um monte de criança, família. Então olha só, parem de julgar os metaleiros, tá? Eu já fui numa rodinha punk deles aqui, gente, jogam rosas. Eles não batem, jogam rosas. Não dá pra falar sério do lado dessa menina, gente, é muito complicado. Sério, sério mesmo. Então você quer ver o Justin? Não, assim, gente... E ele tá gato, né? A pessoa que me veja tá na minha cara, né? Quem que eu combino assim? Com o Justin? Não, outra. Dua Lipa. Caraca, ela sabe tudo. Já vê, né? Tipo, o blogueirinha sabe cantar a música dela. Parece que é Dua Lipa. Dá uma valinha pra gente. Vai. Ai, eu adoro. Ah, tá. No rules. One. Ah, não, pera. Deixa eu contar outra. Essa não, tá? Não canta, vai. Não, vai na sua. Vai de boa. O programa é nosso, tá? Tá bom, desculpa. Da Dua? Uma música da Dua? Vamos lá, né? Pan. Não, não. Não, 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 não. All right, all right, all right, all right, we are you, and all do we're together. Come on! Come on! Come on! Come on! Let's have physical rise now! Foreign our love! É assim, palavras soltas, assim... Sim, sim. É, mas eu tô meio acachado também, né? Então, eu fiquei meio até um pouco perdida, assim, porque você tá estudando fora, né? Aham. Do país. Você, na verdade, nem é do Brasil. Não, não sou. Eu queria saber qual é a língua que fala no teu país. Agora eu quero saber a resposta. Quero muito saber a sua resposta. É inglês? Pra intermediários. Tu lendo inglês pra descobrir. É inglês pra iniciante, gente, tá? E assim, se tiver que... Ah, sei lá, soltei. Pô, o Blo vai fazer uma entrevista com a Doripa. Sim. O que você perguntaria? Olá, Dua. Tudo bom? Como você está? Eu estou bem, eu estou bem. Ah, legal. Cool. Dua... Cool. Que sensação em singer, em rock in Rio, no Brasil. Você gosta? Você gosta? Ok. Ah, eu gosto. Eu gostei também. Achei que foi assim, tranquilo. Eu também. Acho que ela foi já objetiva, já falou de imagem. Pra quem já tá um ano fora... Amiga, tá em outro nível. Outro nível. Eu diria outra escala. Outra escala. E você, Félix, se tivesse que entrevistar o Guns N' Roses, que você tá louco pra ver? É mentira. Então, eu realmente... Tá acreditando? O Guns N' Roses, eu vejo o Guns N' Roses. Eu não sei o que eu pergunto, porque eu não sei realmente falar inglês, assim, nem dou uma pessoa. Amiga, fala em português, a gente traduz. Vai ter um tradutor pra mim, se eu perguntar? Claro! A gente fez em português, é. Eu queria perguntar pra ele o que ele tá achando, tipo assim, do Brasil. Uma coisa simples. O que você acha dessa energia, desse povoal? Desse povo brasileiro. O que você acha da energia... Você tá traduzindo o que eu tô falando? Sim. Ok. O que você acha da energia... O que você acha da energia... Em... show? Em concertos no Brasil. Sim. Sim. É tipo isso, né? Perguntaria como? É... Você sabe mesmo falar inglês? Sei. Não, você sabe mesmo... Não, é porque assim... Eu hein, calma! Não é intermediário. Não falando o avançado. Você sabe o avançado? Sei, eu sou formada. Então fala o que ele falou, então. O que você perguntaria por Guns N' Roses? Ela tem que fazer a sua pergunta. O que você acha das pessoas brasileiras aqui no Rock in Rio? Ela foi direto. Como você gostaria do seu concerto? Eu esqueci. Calma, também. Eu esqueci do About. Eu esqueci do About. Eu esqueci do About, que tem palavra que sobe, assim. O About. Ai, amiga, é porque são muitas línguas que você fala. É, é. Ai, é difícil também conciliar. Não dá pra ter tudo. Gente, não dá pra ser cantora bonita, chique, elegante, apresentadora do Rock in Rio. Entendeu? Não dá. Você não sabia que ela sabia, Cláudia? Eu não sabia. Que ela sabia o avançado? Não, amiga. Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Ainda bem que a gente não vai entrevistar ninguém. Só brasileiros mesmo. Ah, mas você sabe que um dos meus motivos pra querer fazer intercâmbio é que... Porque da última vez, a Foquinha, né? A final da Foquinha, ela tava aqui. Sim. E aí, ela entrevistou um monte de gente em inglês. E eu pensei, pô, por que a Foquinha tá aí ou não? Entendi. Eu é o inglês. Aí, o quê? Vou me dedicar e vou fazer inglês pro próximo Rock in Rio... Me botarem. Me botarem lá. Amiga, olha o que que aconteceu. Aí, o que acontece, Félix? Eu tinha um programa sozinha. Me botaram pra dividir com a Ana Clara. O que que você acha disso? O que que você está achando disso? Boa merda, eu fiz. Alguma coisa eu fiz. Ah, não. Mas você é maravilhosa. Ai, obrigada, amigo. Sabe assim, às vezes a gente precisa de umas pessoas do bem pra estar perto da gente. Pra mentir. Pra mim. Pra estar perto da gente, sabe? Pra mentir. Às vezes a gente precisa. É muito real. Tô muito feliz de estar aqui. Real, real. Tchau. Tchau.